Boa tarde para você que acompanha a nossa programação, eu estou aqui na Procuradaria-Geral do município de Vilhena para falar sobre o Revalida. O Estado fez um decreto para contratação sem a necessidade do CRM e ao meu lado está a Marcia, ela que é da PGM aqui do município. Marcia, foi feito esse decreto, mas até então não houve contratação no Estado e o município também não fez. Por que houve isso? Boa tarde. Por uma questão de segurança jurídica e por a lei não ter aplicação imediata no município, em conversas, em pesquisas, a Secretaria de Saúde decidiu por não aplicar a lei em âmbito municipal e contratar profissionais com CRM, até para evitar uma guerra jurídica com os conselhos de medicina. Nós temos aí mais de 15 mil alunos que esperam por esse resultado e, consequentemente, poder atuar no mercado. Desta forma, então, não tem como ter essa atuação sem o CRM aqui no Estado de Rondônia e aqui no município de Vilhena. Nesse momento, nós não temos ainda segurança jurídica e nenhuma legislação que permita que o município faça essas contratações desses profissionais sem o revalido. Infelizmente, não é possível hoje. Agora que a saída foi fazer a contratação dessas empresas, né? Como que é feita essa fiscalização? Olha, nós contratamos as empresas por meio de chamamento público, procedimento licitatório, e nós temos todo um aparato interno, fiscais, tem a Controladoria Geral do Município, tem a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Estado que faz esse acompanhamento, né? Esse controle da execução contratual. Até uma dúvida frequente. Essas empresas que são contratadas para poder fazer esse trabalho, elas podem ter pessoas sem CRM dentro do quadro de funcionários? Não. A legislação nacional, hoje em vigor, ela só permite que a pessoa atue no campo da medicina devidamente registrado no seu órgão, no seu conselho. Então, essas foram as informações sobre a contratação sem o revalido aqui no estado de Rondônia e aqui também no município de Vilhena. Com imagens de Anderson Ferreira, Geo Jonas, para a TV Alamanda Vilhena. Com imagens de Anderson Ferreira, Geo Jonas, para a TV Alamanda Vilhena.